E aí, boleiragem, beleza? Aqui é o Negrete e sejam todos bem-vindos ao nosso canal para mais um vídeo de PES Mobile 2020, rapaziada. Se você é novo aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo e para quem já é, mas que é o meu parceiro, toca aqui. Bom, galera, estamos no 23º episódio de Do Lixo ao Luxo. Eu não sei se vocês estão percebendo, mas a minha voz está um pouco diferente. Por quê, galera? Porque eu estou esperando o meu celular, o meu computador. Estou ajeitando algumas coisinhas aqui. E se der certo, essa semana a gente já pode ter live aqui no nosso canal. Então, estou testando esse vídeo para a gente ver como é que vai ficar o microfone, o som do jogo, para a gente já começar a testar os negócios, para a gente começar a fazer live novamente. Beleza, galera? Então, já conto com o like de vocês, se vocês quiserem live aqui no nosso canal. Já deixa aquele like. E vamos lá, rapaziada. Vocês estão vendo aqui que essa semana não veio nada de bom para a gente ver as 300 moedas do MyClub e mais o que eu já tinha aqui, né, rapaziada? Então, vou pegar tudo isso aqui e isso fora o que eu já tenho aqui, né, rapaziada? Ainda tem mais algumas moedas aqui. Então, basicamente, a gente vai pagar umas 400 moedas. Então, vou pegar tudo aqui e já volto, rapaziada. Show demais, rapaziada. Pegamos aqui 410 moedas. Se vocês escutarem algum barulho de carro, alguma coisa, não liga não, tá? É o microfone. Está com um negócio, sei lá, uma sensibilidade muito alta. Então, tem que arrumar isso aí, rapaziada. Então, vamos lá. Deixa eu mostrar o meu time aqui para vocês. Esse aqui é o nosso time, que a gente já vai jogar hoje. Então, é um time legal, um time bem bacana. E vamos lá, né, rapaziada? Vamos lá para o Open Challenge. Então, estamos aqui, rapaziada, no Open Challenge. Lembrando que temos que fazer um gol. Isso aqui é muito fácil. E depois a gente tem que fazer três gols aqui, beleza, rapaziada? Desafio 2. Será que a gente consegue? Bora lá, rapaziada. Opa! Atualizando dados. Vamos lá, rapaziada. Vamos pegar o Flamenguista. Flamengo, gol, gol, gol. Flamengo, gol, gol. Muito bom. Vamos ver o time dele aqui primeiro. Depois a gente vê o nosso. Bem rapidão, rapaziada, para a gente ver. Bom time. Neymar, Lukaku. Temos ali o Mané. Acho que é o Mané, né? O Sá, né? Sei lá. Bom time, cara. Bom time. Vamos ver agora o nosso. Esse está bom, né? Em boas condições. Ixi, embapé já veio dourado. Mas a gente tem quem? Vard. Com certeza. Então, vamos colocar o Vard aqui. E já era, rapaziada. Bora para cima deles. Então, vamos embora, rapaziada. Deixa eu abaixar um pouquinho aqui o som do jogo. Beleza. Vamos para cima dele. Espero que a gente consiga ganhar aqui. Já finalizar esse evento. E vamos lá, rapaziada. Vamos lá. Boa, Romaioli. Monstro demais, neném. Monstro demais. Eita, rapaz. Tira. Tá vendo? Douglas Costa. Boa. Excelente. Tirando com qualidade. Caraca, o que que eu fiz, mano? O que que eu fiz, velho? Nossa. Eu mesmo botei a bola para trás, mano. Isso é louco. Douglas Costa. Vai estar de longe para fora. Moleque joga bem, mano. Ficou aqui embaixo. Linda bola. Correu. Toca lá em cima. Linda bola. Toca de novo. Toca de novo. Toca de novo. Porque eu vi. Toca de novo. Porque eu vi. Toca de novo. Porque eu vi, neném. Aquele abraço. Vai, gente. É monstro demais, neném. 1 a 0. Tira daí. Boa. Tocou. Linda bola. Ixi, rapaz. Aí, nóia. Boa, monstro. Que qualidade. Que qualidade, hein, rapaz. Toca lá. Toca. De Bruyne. Tabelou. Correu. Toca. Passa. Tocou. Correu de novo. Só para fazer. Vai, vai. Faz, monstro. Faz, vai. Faz, vai. Monstro demais, moleque. Oh, garoto que joga muito. Esse Vard, mano. Ia falar de Bruyne. Joga muito. Joga muito. Isso aí, mano. Valeu. 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 Tamo junto, neném. Eu também toquei errado. Mas já recuperei. Não, recuperei não. Ai, ai. Lukaku. Esse é monstro. Segura esse moleque. A boa, Romaioli. Excelente, garoto. Excelente. Tocou aqui. Está passando lá em cima. Bom, foi lá no primeiro tempo, rapaziada. 2x0 para a gente. Ah, o jogo bem parei, mas a gente está jogando um pouco melhor, rapaziada. Um pouquinho melhor que o cara. Vamos lá. Vamos para o segundo tempo. Olha lá, rapaziada. O segundo tempo começando. Toquei lá em cima. Toquei errado. Toca lá. Isso, garoto. Toca lá em cima. Tocou lá em cima. Passou. Toca no De Bruyne. De Bruyne para o Vardy. O Vardy vai passar de novo. Toca no Vardy. Excelente. Nossa. Nossa. Vai. Lima. Aqui embaixo. Faz Vardy. Faz Vardy. Você é louco. Eita, rapaz. Passou. Nem mais passou. Olha lá. No cacão sozinho. Tira daí. Vai, meu zagueiro. Pelo amor de Deus, Konami. Tira essas porcaria daí, velho. Meu Deus. A gente toca no cara, velho. Para o cara ir, o cara não vai, mano. O Adelite. Boa. Linda a bola. Vai, vai, Vardy. Monstro. Esse é monstro. Esse joga demais. Esse joga demais. Olha o Red 3. Ih, rapaz. Não consegue, né? Quase três gols do Vardy, hein? Toca lá em cima, triangulação. Toca no Vardy. Vardy passou. Olha esse caidinho amaroto. Olha esse caidinho amaroto. A bola passa do lado. Errado. Toquei errado. Deu merda, hein? Deu merda, hein? Ai, ai, ai. Boa, Piquê. Monstro demais, garoto. Bom, rapaz, era final de jogo. Desafio 1 finalizado. Agora vamos para o desafio 2. Vamos tentar fazer três gols. Senão o bicho pega para o nosso lado, hein? Bora lá. Então, para a segunda partida. Boa, garoto. Meia hora depois. Ih, rapaz. Parece que é o mesmo flamenguista. Será, neném? Não tem ninguém jogando mais esse jogo? Ih, rapaz. Vamos ver se é o mesmo flamenguista? Não, esse não é. Esse está com um time um pouco melhor. Mas parece. Não parece não, rapaziada? Eu acho que parece. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos ver como é que está o nosso time. Ih, rapaz. O cara veio tudo cagado, mano. Vamos lá. Colocar aqui, ó. Esse rapaz aqui. Beleza. Salah. Beleza. Vai assim mesmo, rapaziada. Vamos assim mesmo. Vamos para cima deles. Vamos lá. Flamengu. 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 Versus o negrote androide. Vamos lá, rapaziada. Para cima dele. Já deu uma bola. Já deu uma saída ali com o Cristiano Ronaldo. O Ronaldo dele te matou ali com uma qualidade, meu amigo. O que é isso? Florenzi. Cruzou. Tira daí. Ih, boa, Manoel Honório. Tocou para o Guinabrão. Como é que você ganha, Guinabrão? Ganhou. Ganhou. Toca aqui embaixo. Por Vardy. Ui, ui, ui. E se passa. Vocês estão ligados que acontece, né, rapaziada? Tinha no Ronaldo. Tocou. Linda a bola. Tocou lá em cima agora. Agora é a hora do contra. Meu Deus do céu. Que passe ridículo foi esse? Mano, o jogo está com um lagzinho chato, hein, mano? Está com um lagzinho chato esse jogo, hein? Todo jogo tem que ter um lag, né? Não adianta. Se eu fazer uma gameplay e não tiver um lag... Aí, ó. Eu toquei 10 mil anos depois. Agora que a bola foi. Olha aqui, menino. Tocou. Linda a bola. Tocou lá em cima. Tocou no Vardy de novo. Tocou no Vardy. Tocou para o garoto de olho no lance. Linda a bola. Que isso. Tabela monstra. Monstra demais. Daquele jeito que você sabe. Vai. Vai. Bem-ongue. Nossa, mano. A bola foi certa, mas o chute foi uma porcaria. Ih, rapaz. Ericen. Vai cruzar. Tocou para o Cristiano Ronaldo ali. Ali era a caixa, mano. Se deixasse ali, meu amigo, o Vardy correu. Igual um maluco. Isso. Toca lá e passa. Toca lá e passa. Passou. Linda a bola. Vem como que vem. Vai. Tocou aqui embaixo para o Vardy. Vai. Mano. Ah, mano. Quem que foi? Foi de onde esse maluco, eu acho. Só pode. Olha o Messi vindo. Igual um doido. Ah, marcou. Vai. Vai. Bom, final do primeiro tempo. Cara, é impressão minha que eu não estou escutando o barulho do juiz apitar, cara. Você é louco? Eu não estou escutando o juiz apitar, mano. Na moral. Juro para vocês que eu não estou escutando o apito do juiz. Vamos ver depois no vídeo. Eu posso estar maluco. Deixa eu ver. Vou escutar agora. Ó, mano. O juiz não apitou, mano. Ih, bugou o jogo, hein, neném? Ih, o cara deu um chutão para a frente. Deu certo ainda, mano. Me ensina, mano. O cara deu um chutão para a frente. Deu certo, mano. Tocou lá em cima de novo. Os caras não estão correndo. Não estão fazendo tabela, não, mano. Os caras. Vai, Vardy. Vai, Vardy. Mano, o que está acontecendo com os caras não estão fazendo tabela? Esses malucos. É nossa. É nossa. Corregui na Abrão. Monstro. Está passando lá embaixo, Vardy. Nossa, mano. Você teve sorte agora, hein, mano? Que isso que você fez, mano? Toca a bola. Toca a bola, jogo. Toca a bola. Meu Deus. Meu Deus. Ah, mano. O que está acontecendo, mano? Estou tocando a bola há dois anos, mano. Que leg é esse, velho? Que leg é esse, velho? Mano, estou tocando a bola há dez mil anos, cara. Ah, está de brincadeira comigo, velho. Olha o jogo, mano. Olha o jogo, mano. Olha esse jogo, rapaziada. Mano, primeiro eu estou chutando dez mil anos lá. Olha o gol. Olha o gol. Meu Deus do céu, mano. Meu Deus do céu. É para infartar qualquer um do coração esse jogo, velho. Caramba, mano. O jogo está louquinho para dar um gol para os caras e não sabem como, velho. Ah, mano. Está de brincadeira, velho. Toca a bola, jogo. Estou dois anos tocando a bola, velho. Bora, bora. Vai, Gui. Vai, vai. Boa, Gui. Gnabry. Aí também. Aí é culpa minha também. Aí foi eu que chutei. Eu que chutei desse jeito, galera. Estou nervoso. Meu Deus do céu, mano. Vai cagar, velho. Acabou o jogo já, rapaziada. Caramba. Esse jogo aqui, pelo amor de Deus, velho. Que isso, mano. Eu não toquei. Jure para vocês, rapaziada, que eu não toquei. O cara trocou. Meu Deus do céu, mano. Que raiva, velho. Que raiva, rapaziada. Cara. Não, olha quantos pontos a gente perde. Vamos fazer as contas. Vamos fazer as contas nessa porcaria. De 70 pontos a gente perde. Vamos fazer as contas. Vamos lá. 19 pontos. A gente perdeu 19 pontos. Ótimo. Excelente. Excelente. Excelente, excelente. 19 pontos, rapaziada. A gente perdeu. Essa partida. Culpa minha. Meu Deus do céu, velho. Não vou falar mais nada, não. Não vou falar mais nada, não, rapaziada. Vou deixar para vocês comentarem aí. Qualquer coisa também. Tipo, qualquer coisa que eu comento. Eu estou errado. Eu que sou ruim. Eu que não sei jogar. Então, beleza, rapaziada. A gente vai ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo aí do Lixo ao Luxo. Hoje, meu. Sem chance. Sem condições, rapaziada. Falou. Fiquem todos com Deus. Falou. Abraço. Fui. 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 Fui.